Você é daquelas pessoas que acredita em disco voador, acredita em OVNI, extraterrestre? Então você está no lugar certo. Aqui nesse canal a gente fala sobre isso, sobre diversos outros mistérios que tem na internet e que gera dúvidas, gera dúvida quando é real ou não. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um caso que, pra mim, intrigou bastante. Procurei, pesquisei, não achei respostas de pessoas que tenham dito que fez a montagem ou não, o contrário. Mas, ao meu ver, é um vídeo bem convincente. Eu gostaria de mostrar pra vocês até pela narrativa, pela sinceridade na hora da narração. Então fique comigo que a gente vai ver esse vídeo aqui no canal. E se você já quer ajudar o canal, aquele like vai ajudar. Aqui embaixo tem um botão pra você deixar o like aqui, o gostei aqui pra gente, que ajuda demais. Eu sou o Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. É, saindo daqui, eu vou dar um pulinho lá no PlayTube Show, que é o canal do Lucas Barreto, que traz muitos mistérios como esse aqui que eu vou contar hoje aqui. E é ele que está patrocinando o vídeo de hoje. No final do vídeo ele vai deixar um recadinho pra vocês. E vamos lá, vamos saber sobre esse vídeo que me deixou bem intrigado, como eu falei no início. E gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês. Segundo as fontes, esse vídeo foi gravado em Oiapoque, lá no Amapá. Então confere aí esse vídeo e também alguns relatos de pessoas que acompanharam, viram na hora que aconteceu esse mistério. Vamos dizer um mistério. Confira aí. Vamos lá. Segura aqui, Velto, segura aqui. Deixa eu passar a manteiga. Vai filmando tudinho, hein? Eu vou estar do lado do que é milhares. Eu vou estar do lado do que é milhares. Cara, você viu, velho? Eu vou estar do lado do que é milhares. Filma, filma. Quem é isso, João? Não sei lá. Olha lá o bicho. Olha, vai tudo direito, tá grandão. Esse é o satélite. É três, ó. Nanu, tu consegue abrir o chuveiro? Olha, mãe, é quatro. Que jazzo, hein? Nanu. Filma, filma. Nanu. Nanu, tu abri o chuveiro, Nanu? Tu abri o chuveiro, Nanu? Nanu, vê qual é o chuveiro, mãe. Do que lado do chuveiro? Olha, mãe, olha. E aí, meus amigos, o que vocês acharam? Eu, como eu falei, achei bem sincero aí a narrativa que teve por trás desse vídeo. Montagem? Não, não teve uma montagem ali. Pelo movimento da cama era muito difícil fazer essa montagem, não sei. Um cara bem profissional mesmo. Mas se formos trazer aí pro lado real, pras pessoas mais céticas, a gente podia dizer que eram fogos de artifício, aqueles que caem, que não estouram, né? Ou, se não, drones aparecendo ali? Poderia ser. Mas eu já vi drone, você também já deve ter visto vários drones. A maioria segue um padrão, como se fosse um avião. Luzes vermelhas, luzes azuis, sempre tendo algo piscando, até pro tráfico aéreo. Eu acho que isso aí é importante. E também, falar sobre os fogos de artifício, eu acharia um pouco estranho o tempo que eles ficaram levitando no ar. Tava em queda? Até estava. Mas demorou muito tempo. Ficou muito tempo levitando e caindo bem devagar. Por esses motivos, eu descartaria essa possibilidade e acreditaria, sim, nesse vídeo. Teve pessoas aí, como o Carlos Siqueira, que mora lá em Oiapoque, que ele falou que, ao cair da noite, ele avistou esse objeto pairando no céu, lá no bairro Planalto. Ele até especifica que tem um bairro Planalto lá. E falou que fica aproximadamente um minuto aí cada esfera. Esse aí não é o comentário de quem gravou. É o comentário de outras pessoas que também viram essa esfera. Mari Lima foi outra pessoa aí que comentou no vídeo gravado aí, postado nas redes sociais, falando que não, não é mentira. Que ela viu, inicialmente, ela achou que fosse uma estrela cadente. Uma estrela no céu, mas que começou a perceber que ele desceu em uma velocidade diferenciada. Não foi tão devagar, também não foi muito rápido. E que isso assustou demais. Outras pessoas que, quando eu peguei pra ver, eram muitos comentários, muitos. Só teve um único comentário que eu vi de uma pessoa que disse que isso aí poderia ser algum treinamento militar, como um sinalizador. Mas, como a gente bem sabe, o sinalizador, como os fogos de artifício, tem também aquela queda mais certeira, né? Não tão rápida, mas vem em uma velocidade considerável. O que diferencia dessas imagens aí que a gente viu e tá vendo. Agora, a grande maioria viu, acredita, diz que tinha um lugar lá que parou um monte de gente pra ver também, ao mesmo tempo. Não é algo que foi inventado por uma pessoa. Ou, voltando na montagem. Então, isso aí deixou as pessoas bem intrigadas. Particularmente falando, eu achei muito estranho mesmo. Realmente, eu acreditei aí que, dessa vez, é um dos casos que eu acredito no que eu vi ali. Não acredito em montagens. Se tem algo mais específico, às vezes, alguém pode ter participado deste evento e postar futuramente aí em algum site, em algum lugar. E se você também estiver assistindo e sabe o real evento, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque as pessoas que estão assistindo, às vezes, às vezes, têm dúvidas. E, como a minha dúvida é a mesma, deixa aqui embaixo que a gente vai estar sabendo realmente o que aconteceu lá em Oiapoque. E eu, meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais vídeos nessa quarentena aí. Eu vou estar procurando trazer muito mais vídeos pra você ter mais coisas pra fazer no seu dia tão quietinho, né? Tão tranquilo. Fiquem em casa, se protejam. Logo, logo isso aí vai acabar. Esse coronavírus vai ser minimizado. E nós estaremos de volta no nosso ritmo normal. Um forte abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu, fui! E aí, galera Obscura, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Barreto. Se vocês gostam de aquele assunto que faz você perder o sono, venha conhecer o meu canal. Onde eu conto várias histórias de terror. E, além disso, a gente se arrisca a fazer algumas investigações sobre o natural. E até mesmo a gente faz alguns curtas-metragens. O link estará na descrição. Venha fazer parte do PlayTube Show. Valeu, fui! E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.